oi oi tudo bem com vocês estamos aqui para mais uma dica rápida aqui no nosso canal universo da elétrica e professor jadson caetano então estamos aqui com este dispositivo que você deve conhecer bem que é o disjuntor termomagnético a função deste dispositivo basicamente é proteger o circuito elétrico tá quando digo circuito elétrico eu quero lhe dizer os condutores a fiação contra curto circuito tá bom assim ou seja quando passar uma corrente elevadíssima por exemplo aqui é 25 amperes a corrente curto-circuito vai ser bem mais elevado que isso tá então quando passar uma corrente elevada ele vai vai estar ligado assim ele vai e dispara tá bom então disjuntor termomagnético função proteger o circuito elétrico contra curto-circuito e uma outra função dele é proteger contra sobrecarga de longa duração como assim sobrecarga de longa duração por exemplo ele tem aqui c25 então vamos dar um exemplo no circuito tá solicitando aqui mais de um exemplo 30 amperes então esses 30 amperes passando pelos condutores aqui né passando por dentro desse disjuntor ele vai detectar que tá passando mais corrente do que ele suporta então se ele tiver ligado ele vai e dispara ok então veja corrente sobrecarga é uma corrente um pouco mais elevada do que a corrente nominal disjuntor tá corrente curto-circuito é uma corrente muito elevada que ele também dispara no caso de uma corrente curto-circuito ele dispara pelo efeito magnético no caso de corrente né por sobrecarga uma corrente um pouco mais elevada do que a corrente nominal ele atua pelo efeito térmico ok então por isso que a gente chama de disjuntor termomagnético no caso aqui para circuitos trifásicos ok temos outros exemplos exemplos por exemplo para um circuito bifásico tem aqui mais um exemplo ok e no caso para circuitos monofásicos aqui ok no caso c32 curva c32 amperes c40 curva c40 amperes c25 curva tipo c e 25 amperes e se você gostou dessa aula clique em gostei tá bom deixe o seu comentário para fazer mais vídeos como esse vídeo com dicas rápidas para você que vive na correria trabalhando quer fazer aquela revisão rápida estaremos postando sempre mais vídeos aqui no nosso canal no youtube da universo da elétrica professor já descaitado uma coisa muito importante é se você ainda não nos segue pelas redes sociais não sei nos seguir ok principalmente aí pelo instagram onde estão sempre postando novos outros conteúdos e qualquer dúvida é só entrar em contato ok um forte abraço para você não esqueça de que eu gostei esse vídeo aí que chegando aos 500 likes com certeza iremos postar mais vídeos com mais detalhes aí e aqui vamos dizer diferenças entre disjuntores monopolares e bipolares e tripolares basicamente estes disjuntores são utilizados com a mesma função proteger o circuito contra sobrecarga de longa duração e curto circuito tá bom são conhecidos como disjuntores termo magnéticos no caso dos disjuntores monopolares a função dele é proteger circuitos monofásicos tá já os circuitos nos circuitos bifásicos bifásicos eu tenho que aplicar os disjuntores bipolares que são estes aqui e em circuitos trifásicos onde tem aquelas três fases eu aplico os disjuntores tripolares então basicamente a diferença é essa tá bom da aplicação em si circuitos monofásicos circuitos bifásicos e circuitos trifásicos não é aconselhável tá bom você utilizar um disjuntor ou dois ou três desse para fazer a função desses dois quero dizer o seguinte não é aconselhável você juntar por si só dois disjuntores monopolares para exercer a função do disjuntor bipolar não é aconselhável você juntar três disjuntores monopolares para exercer a função do disjuntor tripolares ok porque o fabricante quando ele constrói e faz né esse dispositivo você dá para perceber ó é como se fosse realmente a junção de três disjuntores monopolares mas aqui o fabricante ele constrói e garante que eles vão disparar no mesmo momento tá ele coloca as travazinhas e tudo de acordo com a norma quando você junta três desses qual garantia você vai ter que os três vão disparar desenergizando circuito então tudo isso aí são dicas práticas que a gente gosta de passar aqui nesses vídeos nossos rápidos aqui no universo da elétrica cursos e consultorias tá essa foi uma dúvida de aluno de vocês aí que sempre estão postando comentários de nossos vídeos então os comentários mais curtidos a gente pega faz aulas e tira essas dúvidas em vídeo é importante você comentar tá bom deixar aí o seu like que a meta de likes para esse vídeo são 500 likes chegando a 500 likes a gente então posta mais dicas como essas aqui e continua respondendo as dúvidas de vocês que nos seguem por vídeo tá bom pra sim poder ajudar aí na sua formação profissional qualquer dúvida aí é só entrar em contato siga nas redes sociais também aí no instagram ok vamos conversar aqui é sobre a diferença entre este dispositivo e este dispositivo aqui tá no primeiro caso temos o interruptor diferencial residual conhecendo simplesmente como DR e aqui nós temos um disjuntor termomagnético tá eu quero que você olhe estes dois dispositivos e diga se você sabe a real diferença entre eles dois ok então parado aí e analisado eu vou falar aqui com você a real finalidade aqui nós temos um DR o DR a função dele é proteger você eu enfim as pessoas contra choque elétrico tá bom então a função do DR é proteger contra choque elétrico no caso ele detecta fuga de corrente e aqui a gente tem um disjuntor termomagnético cuja função é proteger o circuito elétrico tá bom assim então disjuntor não protege as pessoas mas sim o curto circuito elétrico contra curto circuito ou sobrecarga de longa duração ok então protege circuito elétrico protege as pessoas ok então a diferença básica entre esses dois componentes é exatamente esta esta foram dúvidas postadas aí nas nossas redes sociais por vocês que nos seguem tá bom então foi tudo respondido aí clique em gostei se tiver dúvidas deixa aí nos comentários que pode se tornar um vídeo aqui no nosso canal tá bom é importante que você nos siga aí pelo instagram principalmente também tá que estamos postando sempre novas aulas e novos conteúdos e tudo isso a gente pode sempre no instagram perguntas e respostas para você tá exercitando tá bom beleza assim então é importante também você me seguir aí pelo instagram e aí no nosso canal no youtube universo da elétrica professor jatos caetano se você ainda não é inscrito inscreva-se e ative o sino de notificações clique em gostei que esse vídeo chegando aí a 500 likes continuaremos fazendo vídeo respondendo questões perguntas aí de vocês que nos seguem tá bom então clique em gostei meta desse vídeo aqui 500 likes um forte abraço para você e qualquer dúvida é só entrar em contato universo da elétrica cursos e consultores e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto